Fala pessoal, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Hoje, dica super top para o nosso projeto, bem legal, rápido, tá? Videozinho bem de boa. Como vocês estão vendo aqui na tela, a gente conseguiu fazer uma validação do CPF. Então, o que a gente fez aqui no nosso projeto? Deixa eu mostrar para vocês e já aproveitar, se você está conhecendo a gente por esse vídeo, segue a gente aí no YouTube, né? Tem muita coisa legal que a gente está fazendo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Fiz um método para poder validar o CPF. Então, o que eu fiz aqui? Peguei esse método na internet. Por sinal, eu peguei no site do Makorati. Então, um forte abraço aí para o Makorati. Quem trabalha com .net não conhece o Makorati, praticamente não trabalha com .net. Então, peguei o CPF, uma validação e criei essa linha daqui, ó. Então, vou validar o CPF, né? Aqui, ó, para o Create New de tutor. Então, o CPF tem que ser maior que zero. Ele tem que estar passando aqui. Na verdade, essa função aqui eu nem precisava, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Tem um site chamado Fordex, ó, gerador de pessoa, tem um gerador de CPF aqui, ó. Então, vou pedir para ele gerar sem. E, em tese, ali, é um CPF válido, né? Vamos ver se ele vai cadastrar. Cadastrou. Ó, vamos ver aqui no banco. Opa. Cachorras, vamos ver se ele vai trazer. Ó, tá cheio de cachorras lá, mas tem um tutor novo aqui que chama Felipe MVP. Vocês podem até ver que se eu chamar de novo, ele vai cadastrar o segundo. Segundo aqui, ó. Tá? Mesmo CPF, se eu colocar um CPF inválido, por exemplo, se eu colocar um 7 aqui no final, certeza que esse cara é inválido. Ó, CPF inválido. Então, a gente tem uma funçãozinha para poder validar o CPF. Ficou super enxuto aqui, ó, bem pequenininho. Na verdade, esse carinha aqui de cima nem precisa, né? Nem precisa desse cara. E tá aí, nossa validação de... Validação do CPF usando o Fluent Validation, tá bom? É isso. Muito feliz de você ter assistido esse vídeo. Foi quase um rio, pai. Bem facinho de fazer. Vai tá no nosso repositório, já tá lá. Vou botar um textinho ali de commit, tá? O título também, como o Cássio recomendou a gente, vamos colocar agora, tá bom? E vou ficar mexendo aqui no projeto, vendo mais coisas legais para a gente fazer e dividir com vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.